Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o nosso representante brasileiro no Ama Supercross, Enzo Loves. Ele está de volta com uma nova equipe, como vocês já viram por aqui também. Então a gente está bem otimista. Ele comentou um pouquinho comigo sobre como está sendo os treinamentos. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber o que está rolando aí com o Gaúcho. Pessoal, conversando com o Enzo, ele comentou que está muito empolgado treinando agora no Club MX novamente. Está com a Honda Phoenix, como vocês viram o vídeo por aqui. E está muito feliz como tem acontecido, pela oportunidade que ele está tendo. Eu vou soltar o áudio aqui em seguida para vocês ouvirem. Mas sempre muito grato por estar fazendo o que ele gosta, competindo entre os melhores do mundo e nos representando muito bem. Ele está agora em uma costa que, ao meu ver, está bem favorável para ele. Ele tem, obviamente, grandes nomes ali, quatro ou cinco nomes que vão ser pedreira. Mas acredito eu que com uma boa pré-temporada, estando bem recuperado do ombro, ele tem mais que potencial para andar junto com esse pessoal. Christian Craig, Jet Lawrence, enfim, são os grandes nomes, ao meu ver, dessa costa. Que começa nesse sábado agora, a noitinha, né? Sempre mais tarde. A gente está bem animado aí com toda a expectativa que está sendo criada sobre o Amma Supercross. Vocês viram aí o vídeo da GasGas com o Justin Barcha, que eu soltei aqui no canal. Uma mega produção. Mesmo em tempos difíceis de Covid, a gente está conseguindo fazer as provas, voltando a acontecer. Porque não pode parar, né, pessoal? E isso é top demais. Então o Enzo vem treinando, vocês podem ver em uma volta dele de GoPro, muito bacana, consegui ver em loco. Lembrando que eu também fiz o vídeo sobre as GoPros sendo proibidas no capacita, né? Você pode usar no peito, mas acaba atrapalhando. Enfim, vão ter que se adequar a essa nova regra. Tem aqueles óculos também, que tem a câmera bem no meio, talvez seja uma oportunidade boa para continuar filmando. Mas vocês podem ver aí na pista, bem comida. Ele comentou que o terreno está bem mole. Vou soltar o áudio aí. Fala, Leandro, tudo bem? Graças a Deus está tudo indo super bem. A pista tem estado bem difícil aqui no clube, porque tem uns 15 meninos treinando juntos e tem chovido muito. Então a pista fica bem solta, né? Bem soft, como eles dizem. E aí cria bastante canalês e tal, mas quanto mais difícil no treino, melhor, né? E é isso aí, cara. A gente estreia daqui 10 dias. Estou bem contente com tudo. E, como sempre, com bastante gratidão no coração por estar fazendo o que eu amo. Aqui, eu não posso dizer muito que eu moro sozinho, né? Eu só vou de casa para a pista, da pista para a casa, né? E eu não posso me arriscar muito, né? Porque a temporada está começando. Está louco perder as corridas por causa disso. Mas, cara, a moto, sim, a moto larga muito bem. Larga melhor do que minha marra largava. E é uma coisa que eu fiquei bem feliz, né? Porque, às vezes, largar desse de uma corrida, né? Então, gente, Enzo estreia nesse sábado. Fique de olho aqui no canal. Estamos na torcida. Ele gostou muito da moto. Um fator muito importante que ele achou ela melhor para largar. Então, isso, com certeza, vai fazer diferença. Ele, talvez, precisasse melhorar um pouquinho nas largadas do ano passado. Talvez fosse a moto. A gente ter uma moto mais forte para o Enzo, com certeza, vai ajudar. Então, deixa seu like, galera. Se inscreve. Deixa uma mensagem aqui de apoio para o Enzo. Estamos quase batendo 50 mil inscritos. Menos de 2 mil para chegar lá. E conto com vocês, rapaziada. Vai ser top demais. Fiquem com Deus. Um abraço. Na, 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 na. Na, 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 na